Você sabe, e a nossa família DF Aleta sabe também, como é difícil passar em um concurso público, não é verdade? E uma perita criminal da Polícia Civil do Estado de Goiás conseguiu passar no concurso, tinha uma profissão boa, tinha um bom salário, uma boa carreira, mas não estava satisfeito. Essa perita estava lotada em Caldas Novas e tentando sua remoção para uma outra cidade, ela que teria feito o pedido, mas não conseguiu essa remoção, simulou um atentado contra ela. Ela chamou um outro funcionário, um ex-funcionário da unidade da criminalística lá de Caldas Novas, unidade essa que ela inclusive já foi diretora e pegou uma arma que estava para ser periciada nessa unidade, uma arma calibre .32, passou para esse homem que efetou um disparo contra ela quando ela trafegava por uma rodovia próxima a Caldas Novas. Esse tiro acabou acertando o peito dessa perita. Várias unidades policiais começaram a investigação ali, a Polícia Civil já fez uma força tarefa para saber quem seria o autor, só que no começo ali, algumas informações não batiam e ela começou a entrar em contradição. Foi até que ela acabou assumindo que tinha planejado tudo porque queria ser transferida, queria ser removida de lábrio do Lousa. O crime foi esclarecido, ela foi presa, o autor do disparo também vai responder, ela queria a sua transferência, conseguiu, vai sair do Instituto de Criminalística e vai passar para o sistema penitenciário aí, pode ser condenada a uma pena de até 12 anos de reclusão. Olha a cabeça da infeliz, né, Bruno Lousa? Tinha uma profissão boa, um salário bom, uma carreira boa, acabou tudo pela ignorância, né? Tinha uma profissão boa, um salário bom, um salário bom, um salário bom, um salário bom.